Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui de novo para mais um vídeo no nosso Classe A TV. No vídeo de hoje eu tenho duas convidadas maravilhosas, incríveis que estão aqui comigo, que é a Eliane e a Sandra da Real Combucha. Tudo bom meninas? Tudo ótimo, Fabi. É um prazer estar com elas aqui, a gente já vai começar esse bate-papo, mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir para vocês comentarem, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui, porque toda semana a gente tem um vídeo novinho para vocês. E agora a gente vai conversar com essas duas nutricionistas maravilhosas, profissionais, que se formaram na faculdade. Não foi meninas? Vocês se formaram agora há pouco tempo, não foi? Isso, a gente está se formando na verdade esse semestre, por causa da pandemia, atrasou um pouquinho, mas falta só dois estágios e já encerra o nosso curso e a gente já está praticamente, como você disse, são os nutricionistas, praticamente. São nutricionistas, com certeza, já estão formadas, só falta ali finalizar algumas coisinhas lá para elas, que é importante, né, que a gente sabe que quando a gente faz faculdade é importante finalizar alguns temas, algumas coisas de finalização de um curso mesmo, mas elas já estão prontas. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó, elas já criaram até um produto. Olha isso aqui, vocês não têm ideia, eu trouxe, elas trouxeram, na verdade, né, porque a gente convidou elas e a gente convidou que elas trouxessem o produto que elas inventaram, que é esta bebida, foi batizada de Real Kombucha, mas a gente sabe que o princípio ativo é a Kombucha, não é isso? E eu quero que elas expliquem um pouquinho, porque essa bebida, além de deliciosa, ela tem vários benefícios. Então, assim, só quem entende mesmo, que são as criadoras, que podem nos contar um pouquinho sobre o Real Kombucha, Eliane, pode tomar frente e contar um pouquinho para a gente aí como é que surgiu. Primeiro, eu quero agradecer, não é, o convite de a gente estar aqui hoje e, por coincidência, é o Dia da Mulher. É isso mesmo. Estamos aqui três mulheres, que eu acho muito batalhadora, e de exemplo, então estamos aqui hoje para apresentar também nosso produto que a gente começou, na verdade, eu e a Sandra, a gente somos estudantes de nutrição e, nesse dia, no primeiro dia de aula, a gente ficou amiga. E aí, a gente começou estudando juntos e, através de uma nutricionista, ela conseguiu um Scooby e passou para mim também e me convidou para montar um negócio. Eu aceitei logo, claro, uma pessoa como ela, eu vou logo fazer. E aí, a gente criou a Real Kombucha, por coincidência, lançamos em plena pandemia e estamos fazendo muito sucesso. E antes de lançar, a gente passou três anos para poder desenvolver a receita e trazer um produto seguro. Então, fizemos todas as análises antes de lançar, análise microbiológica, fisicoquímica. Mas é um produto seguro. E falando um pouco, Fabi, queria também agradecer a oportunidade aqui de estar falando nesse canal maravilhoso que a gente é parceiro. Desculpa, derrubbei a minha amiga. Podem falar, fique à vontade, porque a gente quer saber que vocês têm muita coisa para contar. Isso, falando um pouco sobre a origem, na verdade, nós desenvolvemos essa bebida, mas ela é uma bebida milenar. Ela já tem mais de dois mil anos, ela é mais antiga do que o próprio Cristo. Ela é antes de Cristo. Antiga, com de chá. E ela é uma bebida feita a partir de chá verde, sendo que o nosso é chá verde orgânico. Sim. É respeitando a receita milenar, como eu disse. Então, ela é uma bebida probiótica. O que é uma bebida probiótica? Por vocês? Nossos celestentadores e tubers querem saber. Isso. Alimento probiótico é aquele que tem micro-organismos vivos na composição dela. Então, a kombucha é uma bebida viva. Você, fazendo uso dela, tomando essa bebida maravilhosa, você polvoa a sua microbiota intestinal com micro-organismos que vão ajudar na sua imunidade, vão ajudar na digestão. Ela tem inúmeros benefícios. Ela ajuda tudo que você consome na sua alimentação a ser melhor absorvido. Então, ela é um produto probiótico. Outros probióticos que existem. O iogurte. O kefir. Então, são outros exemplos de produtos probióticos que têm micro-organismos vivos na composição que vão povoar a sua microbiota e lhe trazer saúde. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso, não é? E muito importante também, devido à época que a gente também estava vivendo, é falar sobre a imunidade, que ela ajuda na imunidade. E a gente sabe também que a microbiota hoje é tida como nosso segundo cérebro. Então, ela ajuda justamente nessa composição da microbiota. Ajuda a equilibrar, ajuda a quem tem constipação. Sim. Muito bom. Quem tem muita diarreia. Regula o intestino. Regula esse intestino e ajuda a absorver melhor todos os nutrientes da dieta. Isso. E coisa boa, isso, porque você vai tomar uma bebida que ela é deliciosa. Daqui a pouquinho a gente vai degustar aqui, só para vocês verem, né? Porque vocês só podem ver. Mas vocês também vão poder adquirir essas bebidas que daqui a pouco a gente vai falar como é que faz. Mas eu quero saber mais uma coisinha, né? Por exemplo, a gente sabe que a kombucha, como vocês falaram, é uma bebida muito antiga. Muito antiga. Tem mais de dois mil anos. Mais de dois mil anos. Ela surgiu na China. Surgiu na China. Era isso que eu ia perguntar. A origem, né? Já que é tão antiga. Então, ela surgiu na China. Já é um costume dos chineses. Os orientais, eles têm esse costume de consumir chás. Talvez seja isso o motivo da longevidade deles também. Pois é, né? A gente sabe que existe, né? Essa, vamos dizer assim... Essa cultura, né? Essa cultura do chá. E trazendo um pouco até de conhecimento para o público, o verdadeiro chá, ele só vem da planta Camellia sinensis. O único chá que eu posso chamar de chá é o chá verde. É isso mesmo. Que pode ter, dependendo do processamento, pode ser o chá preto, ou chá branco, ou chá ao longo, mas todos eles vêm da planta Camellia sinensis. Então, eu só posso chamar de chá aqueles chás da planta Camellia sinensis. O resto é infusão, são decocção. Então, a planta Camellia sinensis que dá origem à palavra chá mesmo. Isso aí é importantíssimo, porque muita gente não tem conhecimento acerca disso. Tá vendo, gente? O chá verde original e o verdadeiro é da planta Camellia sinensis. Eu já sabia disso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me alimentar bem. Eu pesquiso muito sobre alimentação saudável. Eu também costumo ir ao nutricionista, algumas vezes ao ano, como vocês agora serão as próximas nutricionistas do mercado aí. Vai atender muitas pessoas. Então, assim, é muito importante a gente ter uma alimentação saudável e poder incluir na nossa alimentação também alguns alimentos diferentes, como a kombucha. Eu até comentei com as meninas, né? Depois que eu conheci a kombucha, eu comecei a ver em todos os lugares kombucha. Parecia algo, assim, que vinha e chegava. Chegou até o ponto de eu assistir um filme das Panteras e tinha uma das Panteras que estava se recuperando de uma briga com um vilão e ela estava lá, assim, se recuperando. E chegou o assistente dela e disse, trouxe uma kombucha para você. Que maravilha! E eu assisti no filme e lembrei de vocês imediatamente. Por ser uma bebida saudável e probiótica, eu imagino que ele tenha oferecido para ela se restabelecer, né? Nossa! Naquele momento que ela estava precisando. E eu lembrei das meninas na mesma hora, porque essa bebida é muito gostosa e elas criaram essa bebida, desenvolveram durante a faculdade e foi nosso DCC, né? Foi o DCC, foi o nosso trabalho de conclusão. E se a gente for falar dos benefícios, tantas coisas que a gente já estudou até hoje, são vários. Inclusive, se junta ao benefício do kombucha, o chá verde, né? Que tem vários benefícios que são amplamente já conhecidos. E aí ele também substitui o refrigerante, né? Quem quer uma opção saudável, tem o kombucha para tomar, que é uma bebida galeificada. Você tem a sensação frisante, deliciosa. E é um produto natural e saudável. E baixa em calorias. Baixíssima caloria. Eu já vou até dizer para vocês aqui que eu estou lendo no rótulo, não preciso de óculos, tá? É porque realmente, gente, é que eu estou lendo no de 40, depende do sabor, né? Pronto, esse aqui tem uma letra... Esse aqui eu tenho 52 calorias. Gente, é muito pouco. Tá maravilhoso. E as meninas também, agora elas vão levar essa bebida para outros canais também. Você já tem uma distribuição, né? Dessa bebida, já vemos. Estou aqui já aproveitando para que a gente deguste. Já conta para o pessoal como é que faz. Vamos degustar para vocês verem e ficarem com vontade. E depois vocês procurarem elas para adquirir suas bebidas deliciosas, né? Pode ser usado também para fazer coquetéis, né? Isso, pode fazer drinks, ele pode substituir o seu refrigerante para aquelas pessoas que não podem beber, substituir até a bebida alcoólica. Então, é uma opção para eventos, para casamento. Olha, gente, que lindo. Para você oferecer algo diferente para os seus convidados, daí é uma alternativa. E a gente tem um projeto, lá na frente já adiantando um pouquinho, que a gente possa oferecer isso para eventos, fazer drinks, coquetéis, com a kombucha. A gente vai dar um brinde aqui, vai tomar. Salute. Salute. Oferecer aos seus convidados. Vamos provar aqui na frente de vocês. Um evento, né? Uma bebida saudável. Gente, que delícia. Olha, vocês não têm ideia, né? Eu adoro. Ela tem, esse daqui é de uva, né? Uva. Maravilhoso. Delícia, delícia, delícia. Parece que eu estou tomando um keep cooler, mas ao mesmo tempo ele parece outra coisa, que não é o keep cooler, porque a gente sente lá no fundo aquele gostinho diferente. É da fermentação. É da fermentação. E essa fermentação, só reforçando o que a minha sócia e a minha maravilhosa falou, todos os benefícios que a ciência já conhece do chá verde, eles são potencializados com esse processo de fermentação. Então, é saúde, assim, em forma de bebida. Maravilhoso. Que maravilha, gente! Eu passei final de semana do meu aniversário aqui no Hotel Transamérica. A gente está gravando aqui. Como vocês já sabem. E as meninas me deram uma caixa dessas bebidas. Então, eu bebi essa, que é o kombucha, o final de semana inteiro. E era todo canto que eu ia no hotel, eu levava junto a minha kombucha, para a piscina. Ela é muito refrescante. Ela é muito maravilhosa. Eu amei, fiz muita divulgação das meninas nos stories do produto delas, porque realmente, além de elas serem minhas parceiras, vocês sabem que eu divulgo aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né? Eu só falo para vocês aquilo que eu conheço, que eu provo, que eu sei que é bom. Então, assim, podem comprar, que vocês não vão se arrepender, porque a bebida, além de ser deliciosa, é saudável, e o pessoal quer saber como é que faz para encontrar a real kombucha. Antes de falar onde a gente pode encontrar, quero dizer mais uma coisa, que ele é antioxidante, muito bom para quem treina, para pós-treino, você que corre, que faz maratona, que faz exercícios que requer regularmente, é muito importante. E não tem horário. Você pode consumir a bebida de manhã, tarde ou noite, pode acompanhar uma refeição. Então, não tem horário. Você pode beber qualquer coisa. A hora que der vontade, que der sede, gente. Nesse calor, né? É o kombucha aqui, ó. Maravilhoso. E tem vários sabores, tá? A gente está tomando aqui de uva, mas as meninas trouxeram, inclusive aqui para a gente ver, ó, limão com hibisco, esse eu já provei, é uma delícia, eu amei. Limão com capim santo, ó, para quem gosta de chá, gostinho de chá, maçã verde, ah, eu vou dizer logo, tá? Quais são os meus favoritos. Digo mesmo, o meu favorito é o uva em primeiro lugar. Depois, o limão com hibisco, que eu amei, e o de maçã verde. Mas, gente, tem sabores aqui incríveis que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E eu quero que vocês digam como é que faz para comprar. Isso. Então, é só você seguir nossas redes sociais, que lá você tem um link para acessar a nossa central de vendas. Sigam no Instagram, realcombucha.br, que vocês vão ter um link automático para comprar com a gente. E também, em primeira mão aqui, queria avisar que nós estaremos essa semana ainda no iFood e no Rappi. Que mara! É isso que eu gosto de ver, o negócio crescendo e avançando, e as meninas sempre aqui com a gente. E o Instagram delas vai estar aqui embaixo, gente, arroba realcombucha, não é isso? Isso. Para você seguir em Realcombucha.br. Realcombucha.br. Porque nós somos do Brasil e essa empresa é genuinamente pernambucana. Muito bem, parabéns. As meninas estão de parabéns demais. A gente quer saber uma coisa muito importante. O que é que vocês estão preparando para o nosso evento wedding day que vai acontecer no Plaza? Olha, a gente está muito ansiosa para esse dia, viu? Estamos. Muito ansiosa. Estamos preparando várias surpresas. Inclusive, vamos preparar drinks lá para mostrar para eventos como é que se usa, né? Isso. Degustação. Degustações. Aguardem. Aguardem que nós estamos preparando algo muito especial. Gente, essa feira o wedding day no Plaza promete. Você está imperdível. Toda a programação que vai ter lá, a gente vai estar mostrando nas redes sociais, nós vamos fazer live, vamos gravar vídeo para o YouTube, mas nada como você ir presencialmente para olhar, para conversar, para degustar. Vai ter kombucha lá também. E elas vão estar com a gente lá. E eu quero agradecer muito a presença dessas duas maravilhosas nutricionistas de mão cheia que já saem da faculdade com TCC desses. Isso é que é um TCC. Eu conheço algumas pessoas que saíram da faculdade com TCC daqueles. E o de vocês está aqui e tem tudo para ir cada vez melhor. Não tem dúvida nenhuma. É uma bebida diferente. Você não vê em todo lugar. Ela é diferenciada. E eu acho que é esse também o ponto-chave que vocês acertaram. Vocês pegaram algo que já existia, mas que não era conhecido tanto por nós aqui. E trouxeram para a gente de uma maneira linda e deliciosa. E probiótica. E orgânica. E orgânica. Que é tudo que a gente gosta. Ela nos representa. Porque eu e Sandra, a gente sempre tem um estilo de vida saudável. Então a gente queria levar para as pessoas uma coisa que fosse melhorar a vida delas. E isso é uma... E o que a gente já fazia para a nossa família nesses três anos, a gente está levando para vocês agora. Que delícia. Então quer dizer que é bom mesmo. Porque quando você faz para a sua família, quer dizer que você está tendo um carinho especial. E agora é para todo o público. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom o vídeo de hoje. Que pena que já acabou. Mas eu vou continuar aqui delustando a minha real combusta junto com as minhas companheiras aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Esse só foi o primeiro. Gente, muito obrigada pela presença, pela audiência de vocês aqui com a gente. Foi maravilhoso o vídeo de hoje. Curtam esse vídeo. Compartilhem com os amigos para as pessoas saberem do que existe de mais maravilhoso na linha probiótica, que é a Real Combucha. Compartilhem, comentem, assinem o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Fiquem por dentro de todos os vídeos que a gente traz aqui toda semana para vocês. E agora vou continuar aqui degustando a combucha com as meninas. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto